Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é sexta-feira, dia 21 de junho de 2024. Tá começando mais uma edição inédita e fresquinha do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Estamos chegando pra acender, pra aquecer todas as fogueiras espalhadas por esse Brasil. É São João, minha gente. Na verdade, a data é só segunda-feira, mas o que significa que ao longo desse final de semana é o momento de curtir muita música boa, dançar um bom forró, comer aquelas comidas deliciosas que essa data reserva. Esse sim vai ser um dos destaques do programa de hoje, mas vamos falar sobre muitas outras coisas que cabem nessa bolsinha chamada Bem Viver. Vamos falar sobre agroecologia, saúde, alimentação e também discutir os futuros da política e economia do país. Tudo isso cabe no nosso programa que tá começando agora. Meu nome é Lucas Weber e confira agora os destaques da programação de hoje. Por que 21 de junho deveria ser feriado nacional? Vamos celebrar o aniversariante do dia, o abolicionista Luiz Gama, herói nacional. Coletivo Rio Grande do Sul Música Urgente promove evento em apoio a atrapalhadores do setor. Vamos explicar como o Mercúrio chega ao garimpo e por que é preciso que ele seja banido do Brasil. Pantanal sofre com o crescimento de queimadas e obriga governos a se mobilizarem com medidas emergenciais. Repórter SUS destaca o que 20 anos de políticas públicas de saúde bucal revelam sobre o país. E você sabe qual é a origem do São João? Vamos saber mais sobre a história da festa junina. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só tá começando. 21 de junho. A gente começa o programa de hoje falando dessa data e principalmente por que ela é importante. Por que ela fala muito da história do Brasil e mais do que isso, por que deveria ser o feriado nacional. Bom, pra começar, a gente já falou isso até no programa de ontem, quem nos acompanhou sabe que 21 de junho é aniversário de Machado de Assis. Ele nasceu em 1839, mas a gente não vai falar dele hoje não. A gente vai falar de outra personalidade tão importante quanto, que também nasceu no dia 21 de junho, mas de 1830. Estamos falando de Luiz Gonzaga Pinto da Gama, advogado, abolicionista, escritor, professor, poeta, jornalista. Ele que nasceu como uma pessoa livre, foi vendida pelo seu próprio pai aos 7 anos e depois sozinho conquistou a liberdade, se formou advogado, estudou muito e conseguiu, por meio da lei, libertar mais de 700 pessoas. A gente vai celebrar, então, o aniversário, o nascimento de Luiz Gama, com um especialista no assunto, que a gente tem mais uma vez o prazer de receber aqui no Bem Viver. Estamos falando do professor pesquisador Bruno Rodrigues de Lima. Ele que é autor do livro que recentemente foi publicado pela editora Contra a Corrente, Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil da escravidão. Essa obra são mais de 600 páginas e é uma adaptação e atualização da tese de doutorado do próprio historiador. Ele defendeu esse trabalho na Faculdade de Direito de Frankfurt, onde, inclusive, foi premiado por esse trabalho. Bom, Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de encontrar um tempinho na agenda para falar com a gente, ainda mais para celebrar o aniversário dessa pessoa tão importante que foi Luiz Gama. Poxa, Lucas, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma alegria grande estar aqui no Brasil de fato, conversando de Luiz Gama, conversando da história do Brasil. Este que é um herói da pátria e da liberdade. E falar de um herói da pátria e da liberdade para quem? Os lutadores e lutadoras por direitos e dignidade e justiça no Brasil. Nunca é demais falar, então, de uma figura tão emblemática e que tanto fez pelo Brasil. Certamente. Nunca é demais exaltar o nome dele, a história dele, até porque foi tão apagada, foi tão silenciada. Então, é um dever nosso, você como historiador, eu como jornalista, nós aqui como veículo, de trazermos essa luz à tona sobre a história de Luiz Gama. Bruno, eu já queria começar falando sobre justamente uma grande defesa, uma luta que você encampa, que é muito importante que a gente traga, que é essa luta de colocar esse dia 21 de junho como um feriado, como um dia de celebração. Isso acontece em outros países, você mesmo comenta, como Martin Luther King, do dia do seu nascimento nos Estados Unidos, é feriado nacional. E isso é um tipo de cultura que a gente deveria importar, na sua opinião. Eu queria que você falasse um pouquinho mais de por que seria tão importante que 21 de junho se tornasse, por exemplo, um feriado nacional em homenagem a Luiz Gama. 21 de junho é uma data de reflexão, uma data de consciência negra, assim como o 20 de novembro. O 20 de novembro não está isolado no calendário, ele tem tantas outras datas irmãs como essa do 21 de junho. Então, é uma data de luta, uma data de reflexão e, oxalá, no futuro, o Brasil pare para pensar e para reverenciar esse dia, inscrevendo essa data no seu calendário de memória nacional. Então, 21 de junho é uma data a celebrar, é uma data a aplaudir de pé, porque no Brasil nasceu Luiz Gonzaga Pinto da Gama, uma das principais lideranças abolicionistas do mundo moderno. E isso é fundamental a gente revisitar essa data para pensar os caminhos do abolicionismo hoje. Uma vez que a abolição está incompleta, uma vez que a abolição está por fazer, uma das maneiras de fazê-la acontecer é aplaudir, celebrar, comemorar o 21 de junho. Maravilha. Bruno, e eu acho que isso também é importante, justamente isso que a gente estava falando, sobre a história de Luiz Gama ter sido tão apagada, o pouco que a gente acaba se envolvendo e conhecendo um pouquinho, entrando em contato, a gente vê que muito do que se sabe da biografia dele foi porque ele próprio escreveu diários, poesias, poemas, relatos, que acho que a partir daí é a fonte principal que a gente tem de relato de vida de Luiz Gama. É isso mesmo, Bruno? É, o Luiz Gama conhecia o racismo brasileiro como ninguém. Luiz Gama conhecia o Estado Nacional como ninguém. E ele escreve uma autobiografia que, a princípio, ele não publica em canto nenhum. Aliás, ele nunca publicou a autobiografia dele. Ele dirige com uma carta particular a um amigo chamado Lúcio de Mendonça, que à época era juiz de direito numa comarca do interior de Minas Gerais. Futuramente, o Lúcio de Mendonça fundaria a Academia Brasileira de Letras e também seria ministro do Supremo Tribunal Federal, já com a República. O Gama escreve ao amigo Mendonça, Lúcio de Mendonça, essa carta. O Lúcio de Mendonça escreve um perfil biográfico do Gama a partir dessa carta. Mas essa carta, ela nunca apareceu enquanto o Gama estava vivo. Nem quando o filho do Gama estava vivo, Benedito Graco Pinto da Gama, que morreu em 1910. E essa carta só apareceu na década de 1920. Ou seja, o Gama escreveu ela em 1880. Essa carta só aparece na década de 1920, quase 50 anos depois dele ter escrito. É só aí, quase 50 anos depois do primeiro ex-escravizado escrever uma autobiografia em primeira pessoa, portanto, que o Brasil ia ler esta autobiografia. E ele faz isso muito de caso pensado, porque se já duvidaram, se já duvidaram de que a existência do Luiz Gama, todas as histórias que ele contou, era real, eram, assim, histórias verídicas, que dirá se ele publicasse em primeira pessoa ali, num jornal da época? Então, ele escreve como uma carta, o amigo transforma no perfil biográfico, e 50 anos depois, praticamente, aparece a tal da carta. Ou seja, a maneira como o Gama conta a própria história, ela tem muitos caminhos, curvas, e leva tempo para o Brasil ler o Gama. E isso significa que levou mais outras décadas para a gente ler muitos outros textos do Luiz Gama que nós nem fazíamos ideia que existia. Então, nesta década de 2020, nesta década em que estamos, Lucas, é a década que nós vamos ler o Luiz Gama na íntegra, pela primeira vez na história, agora, com a reunião de suas obras completas, em 11 volumes, com suas poesias, seus textos políticos de intervenção no debate público, seus escritos normativos pragmáticos, suas crônicas policiais, entre outros estilos literários que ele trabalhou. Esta é a década que nós vamos conhecer o Luiz Gama, porque, se me permite uma opinião, assim, do porquê desse apagamento, entre tantas camadas de apagamento que se deram, é porque, se ele lançasse lá atrás, o Brasil, a sua elite racista em particular, lideraria um movimento para descredibilizar a palavra do Gama. E é por isso que ele escreve para o futuro. E é nós aqui hoje, do futuro de antigamente, que temos a oportunidade de dizer, nós vamos ler o Luiz Gama e vamos criativamente interpretá-lo diante dessa realidade complexa do Brasil de hoje. É impressionante, Bruno, que te escutando só reafirma cada vez mais essa percepção, uma consolidação de que ele sempre esteve à frente do seu tempo, ele sempre, ele sabia que as coisas que ele fazia eram para o presente, mas que só teriam a reverberação devida num outro futuro. 150 anos, a gente está falando desde a morte de Luiz Gama, basicamente, até agora, 2020, que está sendo lançado esse volume. Inclusive, fala um pouquinho mais dessa coleção de todos os registros, de todos os relatos escritos por ele, por favor. Eu parto do princípio, meu caro Lucas, que todos os escritos do Luiz Gama têm valor histórico e têm interesse público. Todos os escritos do Luiz Gama. Então, eu considero os escritos profissionais dele na Polícia de São Paulo ao tempo que ele era escrivão como importantes para compreender a formação mental dele na burocracia estatal. Para entender o Estado Imperial racista, tem que entender o percurso que ele faz internamente dentro da burocracia. Mas o Gama escreveu muitos textos de intervenção pública na imprensa da época. O Gama era um dos escritores mais lidos de seu tempo. Publicava na primeira página de jornal. Ele mesmo fundou diferentes jornais. Foi redator-chefe de diferentes jornais. Então, eu já há algum tempo outros pesquisadores antes de mim mesmo já desde a década de 1920 tem pesquisador indo nos arquivos do Luiz Gama. Eu cito de cabeça Evaristo de Moraes, Arlindo Veiga, Júlio Romão da Silva. Bom, tantos pesquisadores ainda na primeira metade do século XX. Na segunda metade do século XX outros pesquisadores e agora no XXI outros pesquisadores procuram Luiz Gama. E eu tenho organizado as obras completas do Luiz Gama já há muitos anos de pesquisa em arquivo. Eu vou desde da adolescência eu vou em arquivos procurar registros, evidências da existência e da luta do Luiz Gama e à medida que eu fui encontrando eu fui reunindo o que parecia ser só um volume virou dois depois viraram os três quatro cinco até completar um time de futebol que é uma escalação perfeita do goleiro ao ponta direita em onze volumes com mais de mil textos escritos pelo Luiz Gama. O que eu fiz? Eu levei uma editora essa editora é a editora Edra que lança esses onze volumes das obras completas. Agora a minha tese de doutorado como você bem apresentou defendida aqui na Alemanha na Faculdade de Direito da Universidade de Frankfurt ela é uma espécie de guia de leitura para o direito da época e para a obra jurídica do Luiz Gama que como eu disse é uma obra que não é só da política tem muitos gêneros literários e muitos campos de ação que ele se debruça a política o direito as letras o jornalismo tantos e tantos campos e eu considero a obra completa do Luiz Gama um monumento da literatura do mundo é por isso que está aí a obra escrita por um ex-escravizado um homem preto que lutou por sua liberdade reconquistou a sua liberdade ele que é filho de Luiz Amain um símbolo da luta por liberdade no Brasil e escreveu escolheu a literatura como uma profissão de fé então nada mais justo do que a gente recuperar os escritos do Luiz Gama contextualizá-lo no presente e entender que muito do que ele diagnosticou lá atrás e do que ele combateu está aí presente nas páginas do Brasil de fato isso tudo é muito importante que você está trazendo Bruno é fundamental que mesmo que tardiamente a gente tome conta de tudo que Luiz Gama produziu entender qual é a profundidade do conhecimento que ele gerou enquanto esteve vivo que como a gente já conversou aqui sempre uma pessoa muito à frente do seu tempo muitas das coisas que ele escreveu lá em 1800 e tanto há mais de 100 anos só estão tendo sentido agora por conta justamente desse valor que a gente está dando tardiamente esse grande pensador brasileiro agora vamos fazer então esse paralelo já que a gente começou essa entrevista falando que no mesmo dia nasceu Luiz Gama e também Machado de Assis que fica a curiosidade afinal os dois se conheceram tiveram alguma troca Bruno existe algum registro de que Luiz Gama e Machado de Assis tiveram ao menos um cafezinho compartilhado? Olha com certeza um sabia da existência do outro agora prova concreta de que eles se encontraram não tem não tem até o momento pode ser que apareça então muito provavelmente um lia o outro o Luiz Gama como você bem disse era nove anos mais velho do que o Machado de Assis o que naquele tempo em que a expectativa de vida era menor por exemplo e o tempo social era um pouco mais achatado do que o nosso nove anos significava muita coisa então o Luiz Gama era quase que uma ou duas gerações à frente do Machado de Assis esses nove anos contaram muito e o Machado de Assis portanto vem como um jovem quando o Luiz Gama já é alguém de uma estatura intelectual muito forte em São Paulo logo quando o Machado de Assis se atira à tribuna da imprensa o Luiz Gama já é um veterano e essa diferença de localidade que também você comentou Machado de Assis do Rio de Janeiro e fala muito sobre isso viveu muito isso enquanto o Luiz Gama embora tenha nascido em Salvador passado pelo Rio de Janeiro se não me engano mas é de fato em São Paulo que ele acaba desenvolvendo grande parte da obra dele dos trabalhos libertando tantas pessoas que isso é também outro ponto fundamental que a gente acabou não comentando nessa oportunidade mas também é muito importante a gente falar são mais de 700 pessoas que o Luiz Gama conseguiu libertar por meio da lei e uma lei que era racista naquela época que hoje não seja mas naquele momento ela ainda era muito incrustada em permanecer todo esse paradigma da escravatura que foi por mais de 300 anos Bruno então agora só para fechar a nossa conversa queria te ouvir um pouquinho sobre essa São Paulo de Luiz Gama embora tenha nascido em Salvador e tenha agora ele desenvolveu muito mais dos seus trabalhos em São Paulo enfim ele e Luiz Gama acaba se considerando um baiano acaba enfim talvez seja uma questão um pouco aqui periférica mas já que a gente está com essa oportunidade de desfrutar bastante sobre a história dele eu queria ouvir um pouquinho de como que ele se via nessa cidade que claro que não era a capital que é hoje mas com certeza em relação ao restante do país já era um polo enfim conta um pouquinho de como que ele se considerava como que ele se se lia como pessoa brasileira nessas nacionalidades e regionalidades Ah não é nada periférica essa observação Luiz Gama era baiano assim que era reconhecido pelos inimigos como um baiano e era reconhecido pelos amigos como um baiano então era baiano de todos os lados ele mesmo certa vez ia dizer que foi chamado de baiano e aí ele vira e fala valeu minha pecha é o momento da autobiografia que ele vai assim ter uma revelação do que significava ser baiano em São Paulo e isso também é parte da explicação do apagamento do Gama porque para a elite quatrocentona paulista ou aquele tempo a elite de 300 anos em São Paulo ainda não era a quatrocentona que no século XX nós qualificaríamos então essa elite de 300 anos em São Paulo jamais admitiria um baiano ser o seu advogado mais bem remunerado mais conhecido um abolicionista jornalista poeta de primeira grandeza então a elite paulistana e paulista sempre conviveu muito mal com o fato da baianidade do Gama ser algo que não só ele não escondia como ele virtuosamente batia no peito dizendo eu sou baiano sou filho de Luiz Amain portanto a Bahia é muito presente no Luiz Gama ele que também saberia criticar a Bahia como poucos porque é ele que vai dizer a Bahia de todos os servos numa espécie de adaptação da Bahia de todos os santos ele viraria o nome santo da Bahia numa crítica que só ele poderia fazer como a Bahia de todos os servos para dizer da cultura escravista da Bahia como muito arraigada na história e algo que precisava ser combatido então esse mesmo nome que ele dá Bahia de todos os servos é uma forma de combater a cultura da escravidão e o Luiz Gama ele vive 10 anos na Bahia e 42 em São Paulo ou seja a maior parte da vida do Luiz Gama se dá em São Paulo e ele conhecia São Paulo cada rua cada viela beco ladeira de São Paulo era conhecido por todos era benquisto querido querido pela grande maioria da população e temido por uma minoria escravista imperdemida e ele conhecendo São Paulo é que ele escreve o que é o império do Brasil e ele entende o lugar de São Paulo no império o lugar cultural intelectual uma vez que São Paulo é a única faculdade do sul do império centro formador de mentalidades escravistas no direito e ele vai se insurgir contra isso vai se levantar contra o império do Brasil isso ele vai fazer conhecendo as entranhas da elite paulista essa elite que ganhou mais e mais e mais poder no século 20 mas ele cantou essa pedra lá atrás essa é uma elite que ela é muito astuta no sentido de formar maiorias políticas e de dissimular as suas pretensões Luiz Gama ia ler São Paulo ia ler o Brasil e é preciso compreender São Paulo para compreender o Brasil de hoje essa é mais uma lição do Luiz Gama que como você disse é alguém que libertou mais de 700 pessoas nos tribunais de São Paulo ou seja ele é alguém que enfrentou os juízes da escravidão o judiciário local de São Paulo e construiu a obra abolicionista no lugar mais improvável de fazer isso que era o judiciário paulista é impressionante Bruno toda vez que a gente conversa toda vez que a gente tem oportunidade de falar de Luiz Gama eu tenho que adicionar mais um adjetivo na hora de comentar quem foi Luiz Gama sempre falei que era advogado abolicionista escritor professor poeta jornalista e agora é fundamental que fale também que é baiano não que a gente não soubesse sempre soubemos que ele nasceu na Bahia em Salvador mas é isso agora a gente entende a importância de colocar isso também que faz parte de todo esse imaginário que a gente precisa construir de quem foi Luiz Gama Bruno Rodrigues de Lima mais uma vez muito obrigado pela disponibilidade para nos ajudar a celebrar esse dia 21 de junho o dia de nascimento desse grande herói que é Luiz Gama viva Luiz Gama viva o Brasil de fato viva a comunidade que luta por dias melhores por justiça no Brasil e que tem Luiz Gama como uma estrela do norte um símbolo de luta por justiça no Brasil viva e uma dica para quem quiser se aprofundar ainda mais na história na vida de Luiz Gama é acessar o site do Brasil de fato que a gente tem uma série de reportagens que destrincham mais da biografia desse abolicionista desse grande herói nacional programa Bem Viver sua edição diária sobre saúde bem-estar comida e agroecologia E agora bora trazer um recadinho importante que a gente não se cansa de falar todo dia sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio comunitária na sua rádio regional ou educativa vai ser uma alegria imensa saber que o nosso programa está chegando nesse cantinho especial do país são dezenas centenas de emissoras que todos os dias colocam bem viver para tocar de leste a oeste norte a sul do país se você tem disponibilidade interesse faz o seguinte vai em rádio brasilidefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira a gente te ensina mostra todos os caminhos para você colocar o nosso programa aí na sua grade bom lembrando também que nosso programa fica disponível nas plataformas de podcast como spotify deezer itunes e google podcast se alimentar como um ato político e comida sem veneno o armazém do campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária são várias lojas espalhadas pelo brasil com produtos do movimento sem terra mst além de atividades culturais cafeteria e almoços coletivos encontre o armazém do campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem vamos falar agora sobre o meio ambiente o assunto é o aumento das queimadas no pantanal ao considerar o período de janeiro até o dia 17 de junho houve um aumento de 1.500% da comparação deste ano com o ano passado esse dado é do INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e se for feito um recorte apenas do mês de junho foram registrados 1.434 focos de incêndio do dia 1º até o dia 18 a quantidade é muito maior que o registrado também em junho de 2020 ano que teve uma queimada recorde no bioma foram 406 focos de incêndio no mês naquele ano Cíntia Santos analista de conservação do WWF Brasil diz que há uma dinâmica natural de queimadas no Pantanal ela afirma que o fogo é utilizado muitas vezes por exemplo para a renovação da vegetação e adaptada ao sistema mas ela pontua que a dinâmica observada atualmente com os registros crescentes é diferente a dinâmica de fogo no Pantanal ela é registrada pelos cientistas com um histórico de 12 milhões de anos o fogo é um elemento natural da região e que também é utilizado muitas vezes para a renovação da vegetação que está muito adaptada a esse sistema o que a gente tem hoje é uma dinâmica diferente por causa das secas e espaços de interferência do clima que está muito mais seco com menos chuvas com menos umidade relativa do ar que provocam uma intensidade maior de ameaças de focos de incêndio e assim ameaças de grandes de focos de fogo e ameaças de grande incêndio na região que podem ter um descontrole bastante intenso devido a esses elementos todos atualmente O Pantanal está presente no Mato Grosso também no Mato Grosso do Sul como resposta à situação preocupante os governos dos dois estados anunciaram investimentos e a proibição do uso de fogo em propriedades além do motivo climático o avanço atual das queimadas também pode ser explicado pela exploração do agronegócio na região segundo o Sinti ela falou sobre a interdependência com outros biomas A gente precisa lembrar que o Pantanal ele é um bioma altamente interdependente do Cerrado e da Amazônia o Pantanal ele está inserido na bacia do Alto Paraguai e essa configuração coloca ele numa planície muito abaixo do que está o Planalto ali em cima no Cerrado onde estão as cabeceiras das nascentes de água do Pantanal onde a gente tem também a grande dinâmica com muito mais velocidade na transformação do uso do solo por atividades econômicas que no caso da agricultura pecuária a mineração e outras tantas que alteram muito rapidamente a dinâmica do solo e suprime a vegetação nativa esse impacto altamente nessas regiões eles pressionam toda a planície porque você tem uma interferência muito relacionada com o fluxo hídrico que o Pantanal tem nessa interdependência as cabeceiras do Pantanal contribuem para que as águas no momento das chuvas que seria de dezembro até março elas pudessem ter uma fluidez normal e fazer aquela dinâmica de secas e cheias aliado a isso a gente tem a dinâmica da Amazônia que ela tem toda a ciência mostrando os rios voadores a teoria dos rios voadores que é responsável pelo nível de pluviosidade que vai circulando no país e isso também afeta a planície pantaneira essas dinâmicas uma vez alteradas e essa mudança muito rápida nos últimos 15 anos que a gente vê uma aceleração dessa mudança com muito mais força ela prejudica direta e indiretamente porque causa interrupção desses fluxos hídricos diminuição da quantidade de chuvas e a gente ainda tem impactos como por exemplo a sedimentação que os sedimentos naturalmente também estão indo para a planície que tem uma formação geológica muito recente mas com essa de novo dinâmica de alteração muito rápida e conversão do uso do solo isso é mais intensificado então a gente tem o resultado que a gente tem visto rios assoreados diminuição e comprometimento das nascentes as explicações de Cíntia Santos foram dadas no programa central do Brasil uma parceria do Brasil de fato com a TVT respondendo a apresentadora do programa Luana Ibelli Cíntia Santos também falou sobre as consequências da perda de água no Pantanal e as possíveis relações com as queimadas a gente precisa lembrar que existem medições locais da quantidade de água no solo e filtrada dos aquíferos e as medições mesmo feitas e as medições por satélite e os dados por exemplo por satélite do MapBiomas eles mostram realmente essa diminuição da superfície de água no território avançando muito drasticamente nos últimos anos isso tem um impacto altamente significativo em tempos anteriores e a gente precisa também contextualizar que os estudos científicos também mostram que o Pantanal por ser geologicamente muito novo e também tem uma dinâmica de adaptação muito nova ele é extremamente sensível então o que acontece é que eles tem os ciclos mais longos de períodos de cheia e esses ciclos menores que incluem aí secas muito drásticas cheias muito rápidas e o que a gente tem agora é um período de seca muito drástica intensificado por essa pressão de transformação do solo de diminuição dos níveis pluviométricos de diminuição da quantidade de da 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 umidade relativa do ar né então esse conjunto de fatores eles causam essa problemática o nível de água diminuída no Pantanal na dinâmica do Pantanal ele interfere também na dinâmica dos outros seres que ali estão que dependem desse fluxo hídrico naturalmente e hoje esse nível de água tem diminuído para menos de quatro três meses na superfície né de permanência ali no solo quando naturalmente deveria ser mais que seis meses Cíntia Santos é a analista de conservação do WWF Brasil e tem participado de diálogos sobre o tema com governos ela falou sobre o que precisa ser feito para conter o alto índice de queimadas no bioma a gente tem participado de muitos diálogos inclusive existem no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso que são os estados que compõem que estão onde está presente o território pantaneiro da porção brasileira nós temos feito muitas conversas com o governo nos últimos meses nós tivemos a reunião aqui do primeiro seminário de combate controle e desmatamento de fogo uma cooperação que o Ministério do Meio Ambiente ele está provocando com os estados cada um dos estados no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso existe um comitê inter inter institucional de combate ao fogo de prevenção e de processos que reúnem um grupo de diferentes instituições do governo organizações sociedade civil que estão olhando para isso o olhar precisa ser de muito planejamento porque existe a resposta emergencial que a gente precisa tomar quando está com fogo então as medidas precisam ser tomadas precisa ter brigadistas nos lugares precisa ter equipamento precisa ter o acesso da água no lugar com intervenções a gente sabe que a dinâmica do Pantanal em termos de logística é muito diferente muitas áreas isoladas difíceis de chegar e também precisa desse olhar de planejamento preventivo para capacitação de mais pessoas que podem combater fogo que podem ajustar as técnicas de manejo integrado do fogo da forma mais correta possível para diminuir esses focos e também incêndios de proporções descontroladas bom quem quiser a entrevista completa feita pela apresentadora Luana Ibelli no Central do Brasil está disponível no Youtube do Brasil de fato você pode procurar lá que tem a edição completa com essa entrevista e todas as outras reportagens que foram ao ar qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida Nájela Lima do Hemocentro do Ceará tem um recado para você as doações de sangue elas devem acontecer todos os dias não somente em datas comemorativas como Semana Santa Natal o paciente ele não escolhe o dia de adoecer a gente não tem sangue em farmácia nem em laboratório a gente realmente precisa contar com a disponibilidade a solidariedade das pessoas tome uma atitude e salve vidas dois sangue uma parceria Rádio Senado vamos trazer agora o repórter Sousa aqui para o Bem Viver na edição que a gente vai comentar agora a gente vai entender como as políticas públicas de saúde bucal avançaram nos últimos anos aqui no Brasil o tema é importantíssimo porque a gente sabe que vai além de simplesmente manter os dentes e as gengivas saudáveis a gente está falando também em bem-estar geral e qualidade de vida vamos saber mais então na reportagem de Nara Lacerda e Juliana Passos hoje aqui no nosso podcast Repórter Sous a gente vai falar sobre saúde bucal mais precisamente sobre uma revolução que tomou conta do país nas últimas décadas e que foi proporcionada por ações políticas como o Brasil Sorridente para quem está ouvindo a gente é um pouquinho mais novo mais nova pode não lembrar mas o Brasil já foi o país dos banguelas e a gente já teve períodos no nosso país em que mais de 90% das crianças por exemplo tinham cáries por que essa realidade mudou e o que é que falta para que a gente consiga chegar num nível de excelência mesmo sair dessa revolução transformar ela em política estrutural e colocar a nossa população em um patamar de excelência no que diz respeito à saúde bucal é sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje aqui no Repórter Sous o nosso podcast é uma parceria sonora da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fundação Oswaldo Cruz a Fiocruz e o Brasil de fato e quem está comigo hoje para conduzir o episódio dessa semana como sempre é a jornalista da Escola Politécnica e produtora do Repórter Sous Juliana Passos Ju vamos nessa para mais um episódio vamos nessa Nara e a gente convidou para falar sobre esse tema a professora Helenita Eli que é presidente da Associação Brasileira de Saúde Bucal Coletiva a Abrasbuco professora obrigada pela presença estamos aí Nara estamos aí para conversar sobre essa política Brasil-Savidente professora olha em 2003 a gente tinha 6 mil equipes de saúde bucal na saúde pública brasileira inseridas na estratégia saúde da família esse número hoje é superior a 30 mil uma evolução grande em 20 anos a quantidade de centros de especialidade em ototologias saiu de 100 e ultrapassou mil unidades e os laboratórios de próteses que eram 36 naquela época hoje também estão passando de 3 mil professora o Brasil já foi o país dos banguelas conhecido por esse apelido a gente já chegou a índices de presença de cáries em crianças surpreendentemente negativos e a gente tinha muitos adultos que não tinham os dentes mesmo que precisavam retirar porque naquela época a gente ainda por cima não tinha acesso a muitas tecnologias que hoje são presentes inclusive acessíveis para muita gente professora dá para a gente fazer um balanço das principais conquistas e políticas dessa do Brasil sorridente nesses últimos anos existem desafios que ainda permanecem com certeza a política nacional de saúde bucal ela é ela avançou muito nesses 20 anos e o principal avanço que eu considero é a questão do acesso isso trouxe essa quantidade enorme de profissionais de serviços ela trouxe um maior acesso para a população e é isso que em primeiro lugar as pessoas precisam ter acesso a tal serviços de odontologia para tratamento para cuidado para prevenção para promoção de saúde e em segundo lugar claro que temos o que avançar hoje a política está muito voltada para a atenção primária para os postos de saúde mas a gente sabe que tem muitas necessidades que vão além do posto de saúde que são centros de especialidades então a complexidade maior que leva pessoas a precisar de um hospital de uma internação hospitalar para cuidados bucais para cuidados de doenças bucais e também atividades mais complexas como os tratamentos osteodônticos como os implantes isso ainda precisa avançar e um outro avanço que há necessidade que a gente vem trabalhando nisso a política e o governo vem trabalhando nisso é a questão da rede a saúde bucal precisa se tornar uma grande rede de atenção em saúde bucal exatamente por esses diferentes níveis de complexidade que ela que exige para a atenção professora o ministério da saúde indo nessa esteira divulgou na semana passada alguns dados da pesquisa de saúde bucal do Brasil referente ao período de 2020 a 2023 entre os dados de destaque está a diminuição da cara entre crianças de até 5 anos em 14% isso significa que a gente tem um pouco mais da metade de crianças até 5 anos sem cáries e aí pegando o embalo de que você falou da necessidade de uma rede esse é um número satisfatório o que é preciso fazer para mudar esse índice e de que forma essa rede de saúde bucal pode ajudar a diminuir não só o número de cáries como o número de extração de dentes e eventual necessidade de dentaduras pois olha você sabe que esses estudos eles são sistematicamente realizados desde o ano 2000 desde a década de 2000 o primeiro foi 2000 teve outros anteriores também mas os que são mais potentes digamos em termos de representatividade de estudos são os de 2000 de 2010 e agora de 2023 o de 2000 foi os resultados vieram de 2013 o de 2010 e um pouquinho depois e também hoje agora por uma série de razões eles estão sendo apresentados agora em 2023 esses estudos os primeiros que foram estudos lá em 2000 mostrava que quase os dados são bastante significativos nós tínhamos uma média prevalência de cárie essa prevalência de cárie aos 12 anos ela é acompanhada mundialmente porque é quando a dentição permanente está completa na boca e aí nós tínhamos um índice que ainda era muito alto considerado uma alta prevalência de cárie anterior este estudo de 2013 ele já mostrava que a gente tinha baixado de alta prevalência para uma média prevalência depois em 2010 ela passou para uma baixa prevalência de cárie uma baixa prevalência ou seja o percentual de crianças que apresentavam cárie aos 12 anos já tinha passado para um dente em média um e meio dois dentes de 1,7 a 2,5 então essa prevalência baixa e hoje nós conseguimos uma muito baixa em alguns estados com diferenças regionais estados do norte nordeste centro-oeste eles ainda apresentam uma média mais alta em relação à média brasileira que os estados sudeste e sul então existe com certeza aí uma desigualdade regional e entre classes que é preciso a gente atentar então precisamos vencer claro que aí tem mais uma evidência da covid também a covid escancarou a desigualdade e também agora se mostra que a covid como resultado dessa desigualdade também está se representando nos índices bucagens o que que é preciso avançar eu acho que nós ganhamos muito nesse levantamento de esse estudo em mostrar que a gente os investimentos que estão sendo realizados para a redução da doença estão dando certo ou seja nós temos avançado no número de pessoas livres de cárie nós temos avançado no número de pessoas na redução no número de dentes perdidos que é um patamar que a gente bastante preocupante a gente perdia idoso chegava aos 60 70 anos praticamente dentro ou seja sem nenhum dente na boca hoje nós já temos essa redução de pessoas que necessitam de prótese isso significa que nós temos mais dente conservados em boca e isso é muito bom resultado do que resultado dos investimentos não só na floretação de águas né porque a floretação de águas quanto mais extensiva quanto mais cidades ela chega se reduz com certeza independente de serviços independente de acesso essa precisa tomar água né e isso é uma política muito importante que deve ser elevada quais são as cidades que tem menos água florentada no Brasil nordeste e norte norte por uma razão bastante simples assim pelas dificuldades que existem na região norte mas a região nordeste já poderia ter um avanço na questão da floretação de águas né então essa é uma necessidade que a gente vem trabalhando mas está dando certo a outra questão é o acesso aos serviços tu tem mais serviços disponibilizados portanto as pessoas conseguem né tratar dos dentes e aí entra os centros de especialidades quando em 2000 a gente detectou que havia ainda muita carne e havia e as pessoas estavam perdendo os dentes a gente precisava do que? Bom as unidades de saúde já existem o que que nós precisamos? Precisamos de tratamento canal porque quando chega no posto de saúde num ponto que precisa de tratamento canal o resultado é extração dentária uma vez que não tinha tratamento endodôntico tratamento canal o outro problema era a doença periodontal a doença que afeta as gengivas que leva muitas pessoas na idade adulta a perderem dentes então nós precisamos centros de especialidades que vão tratar dessas desses problemas né não só de fazer restauração de aplicar flúor de fazer a parte educativa mas também a parte do tratamento mais especializado e se criou centros de especialidades isso foi um avanço criou oportunidades de trabalho para os dentistas criou qualidade na oferta dos serviços e permitiu que as pessoas conservassem os dentes né então este avanço no centro de especialidades ele é extremamente fundamental para que a gente possa continuar avançando né mais equipes de saúde da família né para que o acesso continue sendo de cuidado com as pessoas e mais acesso aos serviços especializados por isso a rede bom demais conhecer essa experiência do nosso país e também cobrar para que ela avance ainda mais entre tantas questões a gente sabe que até a autoestima na saúde bocal é muito impactante nesse sentido já parou para pensar no quanto essa questão pode afetar por exemplo as interações sociais na prática a gente sabe por exemplo que até mesmo a busca de emprego pode ser afetada por esse motivo é triste imaginar mas é uma das muitas consequências da falta de acesso e condições para a saúde bucal você adora ler ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil este é o clube do livro da expressão popular para saber mais acesse o site expressaopopular.com.br e escolha seu plano assine agora expressão popular 20 anos na batalha das ideias a gente vai falar sobre música e resistência principalmente diante de catástrofes como as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul agora no último mês a jornalista Fabiana Rignols do Brasil de Fato Rio Grande do Sul conversou com profissionais do setor que estão se mobilizando nesse momento difícil é o caso do coletivo RS Música Urgente o movimento nasceu em maio justamente para mitigar os efeitos da crise climática no Rio Grande do Sul na cadeia produtiva da música a gente vai saber mais detalhes na reportagem quem conta para a gente é Douglas Matos como milhares de gaúchos os profissionais ligados à cadeia da música além de shows cancelados foram atingidos direta e indiretamente segundo o IBGE há cerca de 340 mil profissionais atuando com cultura no Rio Grande do Sul de acordo com dados preliminares do coletivo RS Música Urgente movimento que nasceu em maio na tentativa de amenizar os efeitos da crise climática do estado na cadeia produtiva da música dos 1.357 questionários preenchidos 82% responderam exercer apenas a atividade musical e 99% foram atingidos pelas enchentes o professor de música músico e proprietário de estúdio Lucas Kinoshita possuía juntamente com o amigo Clauber Scholls músico e técnico de som um estúdio no bairro Harmonia em Canoas ao lado da Matias Velho onde também ficava a casa de Cláudio até o dia 3 de maio eu tinha um estúdio e um monte de instrumentos e hoje eu não tenho mais esse estúdio e praticamente nenhum instrumento daqueles que eu tinha antes eu tinha um estúdio no bairro Harmonia em Canoas ao lado da Matias Velho junto com um companheiro amigo Clauber Scholls que morava lá e a gente teve ali 2 metros e 30 de água do nosso estúdio o que faz com que não sobre praticamente nada mobília na casa do Clauber foi afetado o armário roupas documentos fotos geladeira fogão tudo Clauber e Lucas investiram 30 mil reais para transformar a casa em estúdio e mais 10 mil em isolamento e tratamento acústico formado por espumas acústicas painéis tratamento com gesso e porta de madeira Lucas conta que perdeu tudo tudo isso é muito perecível a água tudo inchou inflou contaminou e foi jogado fora então nada disso a gente recupera alguns dos nossos eletrônicos e microfones cabos pedestais algumas coisas a gente recupera outras não placa de som monitor station caixas de som pedais de guitarra pedais de baixo violões algumas coisas a gente recupera outras não outras estão em luteias para ver se recuperam ou não mas de fato a gente calcula um prejuízo em volta de uns 100 mil direto de investimento mas todo o dinheiro que a gente deixou de ganhar com o estúdio durante esse período que ele estava fechado e também como a gente está em estado de calamidade a gente foi afetado diretamente ainda de acordo com Lucas a situação dos músicos no Rio Grande do Sul é considerada dramática então a gente tem desamparado pelo poder público e é um trauma é uma dor é um luto de muitas coisas ao mesmo tempo então é simplesmente do nada do dia para a noite literalmente a gente tinha um lugar para morar para trabalhar um estúdio e a gente não tem mais na Vila Farrapos ao lado da Arena do Grêmio mora há 35 anos a dona Luiz Helena natural de São Lourenço do Sul ainda muito jovem se mudou para Pelotas onde cantava em rádio e no início da vida adulta para Porto Alegre para tentar a vida como cantora prestes a completar 80 anos ela contou a reportagem que foi a primeira vez em que viveu uma situação como essa como muitos acreditava que a água não subiria tanto o músico e professor de música Paulinho Parada que acompanha a carreira de Luísa e a tem ajudado afirma que ela precisou ser resgatada de helicóptero porque nem os bombeiros nem o caminhão do exército conseguiram resgatá-la por terra ou água ele relata que Dona Luísa está fora de casa diabética faz hemodiálise e ainda está abalada para piorar as agendas de shows tiveram de ser suspensas porque ela está recém retomando a vida dela e como ela é uma mulher ela é vaidosa ela ela claro ela não se sente à vontade para poder se apresentar cantando ela diz meu filho estou sem roupa para fazer isso as minhas roupas todas ficaram lá ela se preocupa muito com a questão estética de como ela vai estar coisas assim que nem vou falar mas dela coisas pessoais coisas então ela está num momento que está fragilizada para voltar a se apresentar agora mudanças climáticas como as que atingiram o Rio Grande do Sul tem aflorado diversas emoções como por exemplo pânico com o barulho da chuva de acordo com especialistas essas mudanças também podem causar perturbações psicológicas nas pessoas e são descritas como ansiedade climática ou eco-ansiedade autônomo o músico parada está terminando o doutorado em música e destaca também a incerteza financeira então assim me afetou obviamente como a todos psicologicamente porque a gente tem medo a gente não sabe como vai acontecer o nosso futuro eu não sei como vai ficar a minha filha nesse mundo isso tem até nome é eco-ansiedade então eu acho que é uma coisa que não é só minha é uma coisa até natural de estar vivenciando nesse momento e além disso fica a incerteza porque por exemplo esse mês eu não recebi tudo que eu deveria receber algumas clínicas que eu trabalho como musicoterapeuta fecharam no momento da enchente e agora eu os lucros os ganhos que eu dependia eu vou ter que botar lá pra frente mas obviamente os boletos não esperam vai ter juros digamos que as dívidas não serão perdoadas então eu acho que isso aí que eu estou vivendo é uma questão da classe artística conforme ressalta o professor a grande questão é quem não tem outra fonte de renda mas eu me sinto ainda privilegiado por ter uma vida acadêmica por ter graduação em música por ter mestrado em música na URGS e quem não tem quem é artista e perdeu tudo como a dona Luísa e que também sofre de invisibilidade social porque a dona Luísa ela fala pra mim poxa eu sou só mais uma mulher negra que foi vítima de violência né ela dizia que tomava surras homéricas por cantar na noite na época dela na época em que ela era jovem mas ao mesmo tempo que ela é uma representatividade representa milhares de mulheres no nosso país e centenas de mulheres aqui do sul ela resistiu ela vive ela não morreu ela está viva e está sobrevivendo a questão é com que qualidade e até quando na avaliação do músico a classe artística está sofrendo mais nesse momento com as enchentes do que na época da pandemia em março deste ano o MINC o Ministério da Cultura anunciou que vai investir até 2027 952 milhões de reais no Rio Grande do Sul de acordo com a pasta é o maior investimento cultural da história no estado os recursos serão destinados ao apoio e desenvolvimento de atividades artísticas e culturais das economias criativa e solidária também aos povos originários comunidades quilombolas e nos programas da política nacional cultura viva e centros de artes e esportes unificados e CELS que são centros de artes e esportes unificados da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Fabiana Heinholz em Porto Alegre no Rio Grande do Sul locução Douglas Matos a gente deseja toda a força para as pessoas que estão passando por essa situação difícil e também reforçamos a importância do setor cultural sempre em qualquer situação em qualquer lugar e para ninguém esquecer nosso programa o Bem Viver vai ao ar de segunda a sexta-feira sempre às 11 horas da manhã aqui na rádio você confere o nosso programa pela internet na radiobrasildefato.com.br e a partir da uma da tarde você escuta o nosso programa aqui em São Paulo na nossa parceira RBA na Rádio Brasil Atual 98,9 FM lembrando também que o nosso programa pode ser acessado no nosso site e você confere nas principais plataformas de podcast como Spotify Deezer iTunes e Google Podcast a gente sabe que bate uma tristeza para muita gente quando chega sexta-feira porque não tem bem viver no outro dia mas saiba que isso é mentira porque no sábado é a vez do bem viver na TV é isso mesmo você pode conferir o nosso programa nessa versão em audiovisual todo sábado a partir da uma hora da tarde no YouTube do Brasil de Fato e por meio das TVs parceiras se liga só nos destaques do programa a gente vai falar da rainha do forró Anastácia autora de mais de 800 canções sendo 200 em parceria com Dominguinhos quer um exemplo? eu só quero um xodó e a gente também não ia deixar de falar de comida porque saco vazio não para em pé então a gente vai falar sobre o amendoim sobre os benefícios para a nossa saúde e também vão falar uma receita de cocada adivinha só uma receita da Venezuela além do mais a gente também vai para a China entender como o governo do país está lidando com o envelhecimento da população reforçando então o convite nosso programa vai ao ar segunda-feira às 6h30 da manhã na TV Brasil mas quem está ansioso pode ver antes a partir da 1h da tarde no sábado pelo meio do YouTube do Brasil de Fato e das TVs parceiras e o dia de São João como a gente sabe é na segunda-feira dia 24 mas as fogueiras em homenagem ao santo serão acesas um dia antes no próximo domingo dia 23 o pessoal sempre dá aquela caprichada para queimar durante vários dias de festa ao lado da música dança culinária brincadeiras poesias e muito mais tudo isso principalmente nos estados nordestinos do Brasil sobre a origem da festa tem muitas histórias contadas né uma delas é da religiosidade da península ibérica outra é uma festa pagã ou seja anterior mesmo ao cristianismo essas celebrações homenageiam deuses da natureza e da fertilidade mas uma coisa é certa a chegar no Brasil obviamente que um conjunto de relações com a diversidade dos povos e culturas se formou isso fez com que por exemplo ela tenha características diferentes em cada cantinho do país e o mais importante que o São João preserve suas características populares tanto na prática quanto no conceito isso assim como na música São João na Roça de Luiz Gonzaga uma parceria com também pernambucano Zé Danta sabe o som ou seja o som E nesse clima delícia, a gente anuncia que o Bem Viver dessa sexta-feira fica por aqui, desejando um ótimo arraiar pra todo mundo, curtir bastante, porque na segunda-feira a gente vai chegar pra mais uma semana, é claro, ainda celebrando São João, afinal vai ser a data. Lembrando então que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, você confere pelo mundo inteiro na radiobrasildefato.com.br e a gente chega junto a partir da 1 hora da tarde aqui em São Paulo na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na nossa parceira RBA. O programa também vai ao ar em diversas rádios pelo país, e ele é só completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver, você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita pra agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível com o podcast, no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Camila Aguiar, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gatinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de rádio, TV Muniz e Ravena, diretora de programa de áudio, Camila Salmazo, direção executiva, Nina Fidelis, apoio a toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um bom final de semana, um bom São João. Até segunda-feira, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música Música